Eu não estou entendendo porque você tá nervoso, eu achei que a gente tava amiguinho hoje Eu achei que a gente tava amiguinho, tô entendendo esse nervosismo seu Você quer o que? Você quer jantar? Mas tá cedo ainda pra sua jantinha Sua jantinha é mais tarde, tá? Sua jantinha é mais tarde Deixa eu te dar um beijinho, pode? Um beijinho? Um beijinho Não sei que você tá nervoso não, meu filho Conta aqui pros fãzinhos, porque você tá nervoso com o papai Olha, 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 se me morder, se me morder, eu vou deixar você passar o final de semana com outra família Eu deixo você em outra casa, você quer ir pra outra casa? Quer ir pra outra casa? Você quer? Ficar sem a comidinha natural? Sem a amantinha? Você pensa bem em te morder seu pai, hein? Você quer ficar sem a amantinha? Mais um beijinho, um beijinho Você quer ir pra outra família? Porque papai tá fazendo que... Por que você tá nervoso? Papai tá te dando colinho Te dando carinho Tá tendo você como um pin... um pinceso Que você é... Você ser irmãozinho catetal Posso pegar catetal um pouquinho? Vou pegar o catetal um pouquinho, tá? Vem catetal um pouquinho Outro pinceso Vem, meu pinceso O pinceso catetal Eu vou falar para lá vim, eu vou falar para lá vim Fala para lá vim pro chão Eu vou falar para lá vim Eu sou um lobinho, eu falo para lá vim Eu falo para lá vim Você não me morde Porque você sabe Junto com seu irmão pra outra família no sítio Passar o final de semana Se você me tratar mal Eu gosto muito de você Mas está mostrando os litinhos também Igual seu irmão Cadê a geneninha? Cadê a geneninha? Cadê a geneninha? Cadê a geneninha?